Pai Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Quero entrar Onde os anjos cantam o santo Onde os anjos cantam o santo Quero entrar Onde os anjos cantam o santo Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se a Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Rebeca Carvalho Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força